Professor, como faço para identificar o primário e o secundário de um transformador utilizando um multímetro? Isso é possível, professor? Porque o transformador nada mais é do que um adaptador de nível de tensão. Então você vai ter um nível de tensão na entrada e ele vai tipicamente gerar um valor diferente na sua saída, tá bom? Por que tipicamente? Porque existem três tipos de transformadores, né, David? Os três tipos são o transformador elevador. O que é o transformador elevador? É aquele que você vai ter uma tensão mais baixa na entrada e ele vai induzir uma tensão mais alta na saída, tá bom? Por exemplo, você tem um transformador que ele é 12 para 48 volts. Então você tem um transformador que está elevando a tensão, está transformando uma tensão de um nível mais baixo para um nível mais alto, beleza? Transformador abaixador. O que é? É o transformador que você tem um nível de tensão na entrada e o nível de tensão na saída terá o quê? Um valor de tensão mais baixo. Então, por exemplo, o transformador 127 para 12 volts, 220 para 24 volts e assim sucessivamente, perfeito? E o terceiro tipo de transformador, David, é o transformador que a gente chama de transformador isolador, tá? E o que é o transformador isolador? É aquele que ele tem a função básica e elementar de isolar eletricamente o enrolamento da entrada para com a saída. Então, muitas das vezes você vai ter um transformador 127, 127, 220, 220. E aí, nesse caso, o único objetivo dele é isolar eletricamente o primário do secundário. Isso pode ser muito utilizado para você isolar placas eletrônicas da rede quando você vai fazer manutenções com o osciloscópio. E aí você vai fazer esse processo de manutenção com muito mais segurança porque daí não tem a chance de dar curto-circuito do terra do osciloscópio, que vai ter o mesmo nível de terra de aterramento da rede, com o fase ou o neutro lá na rede elétrica, ou fase-fase, enfim, em curto-circuitos acidentais que a gente já falou lá no curso de desbravando o osciloscópio, tá bom? Então, o transformador isolador acaba sendo o quê? Que é uma ferramenta de segurança em relação ao isolamento elétrico do primário para com o secundário. Certo, gente? Beleza? Aí, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Como é que eu identifico rapidamente qual é o enrolamento primário e qual é o enrolamento secundário? Tá bom? É só você pensar o seguinte, gente. Uma dica muito rápida, tá? Enrolamento que vai ter mais tensão é o que tem mais resistência. Enrolamento que tem menos tensão é aquele que terá a menor resistência. Então, é muito simples. Mais tensão tem que ter mais resistência no enrolamento. Menos tensão é aquele que tem que ter menos resistência. E fim de papo. A partir disso, você já vai conseguir identificar o primário e o secundário da seguinte maneira. Vamos supor que está escrito no meu transformador assim, 127,12. 220,12. Então, você já sabe que maior tensão é 127. Menor tensão, 12. Vai pegar o seu multímetro na escala de resistência elétrica. Vai medir a tensão... A tensão não. Vai medir a resistência do enrolamento número 1 e a tensão do enrolamento número 2. Medir a resistência do enrolamento deu 1K. Um exemplo, tá, pessoal? Me deu 500 ohms. E mediu a resistência do outro enrolamento deu 50 ohms. Opa! Então, o que deu 500 ohms é a maior resistência. E o que deu 50 ohms é o que tem menor resistência. O que deu 500 ohms, maior resistência, é o que vai ser injetada a maior tensão. E aí, no enrolamento que deu a menor resistência, consecutivamente, é o que vai ter a tensão induzida em menor quantidade de amplitude. Então, automaticamente, se você mediu de um lado, 500, mediu do outro lado, 50. E está marcado no transformador 127,12 volts, injeta o 127, que é a maior tensão onde tem maior resistência. E vai sair os 12 volts de saída no enrolamento secundário do seu transformador. Tá bom? E aí, você tem que lembrar sempre o seguinte, gente. Que primário, ó, enrolamento primário é aquele que vai entrar tensão. E enrolamento secundário é aquele que irá sair tensão. E por que que estou falando isso se muitas pessoas podem achar que é tão básico, né, David? Por que que eu estou falando isso? Porque muita gente acha o seguinte, que primário é só o que vai entrar 220 e secundário é o que vai sair 24. E não é assim. Muita gente mentaliza primário como maior tensão e secundário como menor tensão. E nem sempre é assim. Eu posso ter um transformador elevador de 12 para 127. E aí, o primário já não é mais o que tem maior tensão. É o que tem menor tensão. Consecutivamente, vai ter o quê? Menor resistência no primário. Olha que louco isso. Tá? Então, enrolamento primário é aquele que vai ter a entrada de tensão. Independente do nível que a gente está falando. Enrolamento secundário é aquele que vai ter o nível de tensão desejada para a nossa aplicação prática. Mentalizou isso? Perfeito. Aí, se você tem um transformador 12 para 48, qual que é o primário? Se a sua intenção é elevar a tensão, você vai ter menor tensão na entrada, maior tensão na saída. Então, o primário é o que vai ter menor resistência. E o secundário é o que vai ter maior resistência. Então, como é que eu identifico esse transformador? 12 para 48. Primário, medir o enrolamento. Por exemplo, deu 100 ondes. Medir o outro, deu 200. 100 ondes, menor resistência, menor tensão. Vai injetar o 12 ali. E aí, o de 200 ondes, você vai ter uma maior resistência. Automaticamente, vai ter a maior tensão induzida. Então, são essas estratégias que você tem que utilizar para poder detectar quem é primário e quem é secundário. Passo número 1. Identifique o tipo do trapo. Se é abaixador, isolador ou elevador. Se for abaixador, primário, mais tensão, mais resistência. Secundário, menor tensão, vai ter menor resistência. Beleza? Se é um transformador ou elevador, lembra sempre. O primário vai ter menor tensão, menor resistência. Saída, secundário, maior tensão, maior resistência. Se, tipicamente, o transformador é isolador com o mesmo potencial de tensão, David, automaticamente vai acontecer o quê? A resistência da entrada vai ser muito parecida com a da saída. E aí, tanto faz, né? Você alimentar um lado ou o outro se tiver o mesmo nível de tensão elétrica. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, pensa dessa maneira. Tenha esse mindset. Porque dessa maneira, automaticamente, você vai conseguir identificar o primário e secundário do transformador de uma forma ultra-mega simples, fácil e prática. E uma outra coisa que é importante também, tá? Todo transformador que é abaixador também é elevador. E todo transformador que é elevador também é abaixador. transformador, basta você fazer o quê? Inverter a utilização dos enrolamentos, desde que respeitando o nível máximo de tensão a ser aplicada. Tá bom? Beleza? Por quê? Porque quando você projeta o transformador, você tem o quê? Um projeto de espiras, um projeto de núcleo, um projeto de filme, né? Que você aplica isolante lá nas nossas queridas espiras. Então, você tem o revestimento esmaltado da espira que tem uma capacidade de isolação quando você coloca uma espira do ladinho da outra. Você tem uma capacidade de elétrica, tá bom? Você tem uma capacidade de corrente, você tem uma capacidade de potência, tá bom? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O transformador que é 127, 12, entrou 127, sai 12. Se você colocar 12 onde é 12, vai sair do outro lado 127. Então, respeitando as proporções dos níveis de tensão, você consegue entrar 127, sai 12. E do outro lado, se você entrar ali 12, vai sair 127. Então, ao mesmo tempo que de um lado você está abaixando, do outro lado você está diminuindo. Tá bom? É claro que tem muitas outras aulas sobre transformador. Inclusive, eu provo isso na prática. Eu vou deixar depois uma tela final desse vídeo incrível. O show de bola é sensacional para que você possa buscar ainda mais a faixa preta no fantástico modo da eletrônica. Se você tinha essa dúvida, deixa a hashtag. Eu tinha essa dúvida aqui no campo de comentários. Beleza? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui na nossa família Eletrônica Fácil. Acessa o nosso querido cursos eletrônicafácil.com.br e baixa gratuitamente o seu e-book de mais de 270 páginas para desbravar o fantástico mundo da eletrônica. Se livrão, top de linha e sensacional. Top! E não vai pagar nada para baixar, então não custa nada. Clica aí e se você quer turbinar a sua bancada de eletrônica, a gente não esquece de acessar a loja. A loja eletrônicafácil.com.br Loja eletrônicafácil.com.br O link está aqui na descrição do vídeo. Fechou? Um abraço. Tamo junto e é claro que juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe e vamos para cima. Claro que com 3 cliques você ajuda demais o Eletrônica Fácil dando aí o seu like, a sua inscrição no canal e ativando o sininho. Porque isso faz com que a nossa família cada vez mais cresça. Fique forte e lute pela melhoria da educação na área de eletrônica do nosso Brasil. Posso contar com você? É só ir, like, inscrição no canal, sininho e vamos para cima que muito conteúdo faixa preta está vindo por aí. Fechou? Um abraço. Tamo junto e vamos para cima. Tchau.